Olha, tem um alívio aí pintando no cenário a curto prazo, talvez nem tanto assim, vamos entender melhor? É a conta de luz que vai voltar para a bandeira tarifária verde, ou seja, aquela taxa extra que a gente vem pagando na conta de luz vai deixar de ser cobrada. E a expectativa é que a medida dê um alívio aí nas nossas contas mensais. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Isabelle Saleme. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o retorno à bandeira verde deve representar uma redução de até 20% na conta de luz do consumidor residencial. A bandeira verde aparece quando não há nenhum tipo de cobrança adicional e nenhuma condição desfavorável na geração de energia. Pelo sistema de bandeiras, há ainda a bandeira amarela e vermelha que vão adicionando custos a cada 100 kWh consumido. Já a bandeira de escassez hídrica, ela foi criada no ano passado por conta da pior crise hídrica que a gente viveu nos últimos mais de 90 anos. Ela foi adotada em setembro do ano passado e representava um custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Segundo o governo federal, a medida era necessária para compensar os custos adicionais da geração de energia, já que foram acionadas as termoelétricas. O Ministério de Minas e Energia informou que, por conta da melhoria das condições de chuva e do nível dos reservatórios, provavelmente até o fim do ano não será necessário acionar as termoelétricas e também essa arrecadação extra não deve voltar a acontecer. A gente entrou em contato com a Fundação Getúlio Vargas para saber se isso vai contribuir, essa diminuição na tarifa de energia vai contribuir para a redução da inflação. E segundo eles, o que acontece é que com essa redução, o índice nacional de preços ao consumidor amplo pode cair até 0,3 ponto percentual ainda no mês de abril.